Muita chuva aqui, ó, no Cascavel, aqui em Gonassés, ó, distrito de Cascavel aí, David, Diana. Muita chuva, pra você registrar aí nos seus vídeos, o povo do Ceará possa ver aí, ó, as grandes chuvas que tá dando em fevereiro, aqui no Cascavel também, aqui tá assim, ó, em Gonassés. Muita chuva, quase todo dia. Sábado de Carnaval pra cá, tem muita chuva nessa região, viu? Região aqui, Cascavel, Beberibe, Aracati, Indoretã, Macirá, Jeusébio, até Fortaleza, Fortim, tá tudo desse jeito aqui, ó. Sábado de Carnaval pra cá, muita chuva nessa região. Abração aí, outros seguidores aí de David Viana, no canal do YouTube.